Aquela que era para se tornar uma das fábricas com maior geração de empregos, infelizmente, segue paralisada, que é a UFN3. Não foi desta vez que a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagos foi vendida. Ontem, em um comunicado divulgado ao mercado, a Petrobras informou que encerraram-se as negociações de venda da UFN3 com o grupo russo Acron. Isso devido à mudança proposta no projeto que impossibilitou determinadas aprovações governamentais. A venda da UFN3 ao grupo russo foi anunciada em fevereiro deste ano pela ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deixou o cargo para concorrer ao Senado. Mas nesta quinta-feira, a Petrobras comunicou ao mercado que a negociação não avançou. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, explicou por que a negociação com o grupo russo não avançou. A Petrobras fez uma comunicação ao mercado hoje, colocando o encerramento do processo de negociação de venda da UFN3 para o grupo Acron. Qual é o motivo desse não acordo comercial entre a Acron e a Petrobras? O motivo principal foi o plano de negócio apresentado pela Acron. A Acron apresentou ao governo do estado e à Prefeitura Municipal de Três Lagos a proposta de somente fazer uma misturadora e não mais fazer a construção da indústria de neutrogenados. O governo do estado analisou o plano de negócios, pediu à Acron que ela revisasse, colocando a instalação da indústria. A empresa manteve um posicionamento muito claro que não tinha interesse em implantação da UFN3 e sim somente na misturadora. O estado, a partir dessa análise, fez um indeferimento do plano de negócio apresentado, inclusive permitindo à Acron, caso ela quisesse dar continuidade ao processo, que instalasse esse empreendimento em outra área do município de Três Lagos ou até em outro município. Em função do indeferimento do governo do estado, porque nós entendemos que o propósito do governo do estado é um só, assim como da Prefeitura Municipal de Três Lagos. É fazer o término da indústria, processamento de neutrogenados e concluir uma obra aí que tem praticamente mais de 700 milhões de dólares necessários para a sua conclusão. Então, nós, na verdade, não sentimos nenhum problema nesse indeferimento. Eu acho que foi positivo para o estado do indeferimento, porque nós queremos um desenvolvimento industrial. Foi positivo para Três Lagos, que fez uma doação substancial da área e que não iria admitir que somente fosse instalada uma misturadora. Petrobras, nós já fizemos reunião hoje ainda com a Petrobras e a Petrobras já vai reabrir o processo de venda do UFN3. E deixando muito claro, a Petrobras reabre esse processo aceitando propostas somente de empresas que venham fazer o término da obra e façam a operação da indústria. Então, o Mato Grosso do Sul inicia novamente a discussão da instalação da UFN3 e é importante destacar. A senadora Simone levantou essa questão no Congresso Nacional. Dados investimentos em estímulos fiscais já concedidos pela Prefeitura Municipal, pelo Governo de Estado e investimento da própria Petrobras, não tinha sentido nenhum que a gente permitisse que se ocorresse só a implantação de uma misturadora. É importante destacar. Esse desinvestimento não tem nada a ver com a guerra, ele não tem nada a ver com o fluxo de capital, ele tem a ver exclusivamente com a proposta de planos de negócio apresentado que não atendeu os interesses do país, da Petrobras e do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a senadora Simone Tebbit, do MDB, mais uma vez ocupou a tribuna do Senado para criticar a venda da UFN3. Essa fábrica não vai ser entregue para essa empresa porque o governo do Estado de Mato Grosso do Sul acabou de me confirmar que não vai dar os incentivos fiscais para que a empresa russa possa produzir ali o que é mais grave, apenas misturador. Ali eu tive a informação que tem tecnologia de ponta. O que há de melhor e mais avançado no mundo está ali. Imagine essa empresa misturar, tirar todos esses equipamentos, porque não vai deixar ficar equipamento obsoleto, e mandar para a Rússia. Nós, em Mato Grosso do Sul, visando o interesse nacional e a própria soberania nacional, porque a agricultura hoje é alimento, é comodito, é questão de segurança nacional, não estaremos entregando essa fábrica, a não ser por uma empresa séria, e no Brasil existem muitas petroquímicas que possam efetivamente, num processo de licitação legítimo, transparente, poder ganhar o processo e realizar a tão sonhada obra.